Música De 24 de setembro a 4 de outubro, Lagoa Nova comemora as festividades do seu padroeiro São Francisco de Assis. Este ano, para apresentar a programação à Comunidade Lagoa Novense, a paróquia de São Francisco, juntamente com o Poder Público Municipal, oferecer um coquetel a fim de expor a toda a sociedade os eventos sociais e religiosos que acontecerão durante o período dedicado ao padroeiro da cidade. E a TV Baraúna esteve presente neste importante evento religioso e mostrará para vocês as imagens do evento. O evento contou com a participação de autoridades, políticas e religiosas, além da sociedade em geral. O Padre Valdir falou das expectativas para os festejos deste ano e ao momento convidou a sociedade em geral para participar. Chegando à festa do nosso padroeiro São Francisco, um tempo de graça e podermos celebrar os louvores ao nosso padroeiro. Então, sinta-se convidado para viver esse momento feliz, de oração, de louvor, de bênção de Deus para a nossa vida, com a proteção de São Francisco de Assis. O prefeito municipal também esteve presente e aproveitou para fazer o chamamento aos Lagoa Novense. Olá, ouvintes e espectadores da TV Baraúna. Nós, com muita alegria, estamos aqui me convidando para você vir participar da Grande Festa de São Francisco. Este ano, a gente quer fazer diferente, uma programação social voltada para todos os públicos. Um público jovem, um público meia-vida e aquele mais tradicional, como eu. Então, convido você, venha participar da Grande Festa de São Francisco no ano 2017. Será uma grande festa, feita especialmente para você. Também estiveram presentes representantes dos poderes legislativos e secretários municipais. Estamos aqui reunidos aqui no Centro Pastoral para divulgar o lançamento aqui na Festa de São Francisco de Assis. Seja uma festa brilhante para os Lagoa Novense, que todo ano participa dessa grandiosa festa aqui do nosso padroeiro de São Francisco de Assis. Quero convidar também a população Lagoa Novense, as comunidades rurais, que venham a prestigiar essa grande festa aqui na nossa cidade de Lagoa Nova. Hoje, em especial, o chão foi esse convidado no lançamento, que foi apresentado tanto na parte religiosa quanto na parte social. E é uma satisfação, enquanto cidadão Lagoa Novense, enquanto o melhor do São Francisco, convidar todos vocês a virem prestigiar a festa do nosso padroeiro de São Francisco de Assis. E aproveitar o momento para convidar toda a comunidade de Lagoa Nova, todos, sem extinção, não tem ninguém, para que nós possamos fazer parte dessa festa, vivenciar o momento religioso, que é a parte mais importante da nossa festa. Precisamos, nesses tempos difíceis de crise, uma das mais difíceis é a familiar, que nós possamos vivenciar a festa voltada para Deus. Então, comunidade Lagoa Novense, vamos se unir e fazermos uma grande festa com o nosso padroeiro de São Francisco de Assis. Para os devotos de São Francisco, este foi um momento de alegria e motivação para celebrar nosso santo padroeiro. Já me iniciando a festa do nosso padroeiro de São Francisco, é uma festa mais primeirada do ano, segunda do ano, e eu me sinto muito feliz com isso. Então, desde o evento professor, na parte social, na parte religiosa, a gente não é da igreja que tudo é exigido, isso é muito bem o que eu viado. Convidar toda a população, na parte do ciclo de São Francisco de Assis e Irmã, em geral, para participar da nossa festa, que vai ser muito bom, vai ser a última festa em Irmã. Para mim, é uma satisfação muito grande ver o sucesso do nosso padroeiro. A ideia surgiu a partir do momento que eu vi que a nossa festa tem um formato diferente. Então, pensei em convidar a população, o pessoal da igreja, o comércio, para que a gente pudesse se unir e lançar o seu momento da nossa festa. Para mim, foi uma enorme satisfação de ver o sucesso. Estou muito feliz e agradecida, e quero agradecer a todos a presença, e que a nossa festa de São Francisco seja uma festa de muitas bênçãos. Porque a gente organiza, mas em primeiro lugar, vem São Francisco. Então, quero convidar a todos a participar da nossa festa, do nosso padroeiro. E paz e bem para todos, e todos sintam-se acolhidos na nossa festa. E paz e bem para todos, e todos sintam-se acolhidos na nossa festa.